Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da série Desvendando a Linguagem em JavaScript, que começa falando sobre uma introdução à linguagem e as suas principais características. JavaScript hoje é uma das linguagens mais populares do mundo, uma das linguagens que vem despontando no mercado com a maior quantidade de ferramentas e eventos de novos desenvolvedores, porque hoje ela é a linguagem que está nos browsers, ela é a linguagem que não só pode ser usada para desenvolvimento de aplicações web, mas também está presente em televisores como os da Samsung Smart TV, que já apresentam aí uma plataforma, uma API de desenvolvimento com JavaScript. Também é possível desenvolver widgets para diferentes plataformas como o OSX, o próprio Windows 8, o Windows Phone, além de plugins para softwares gráficos como o Photoshop, entre outros. Ao mesmo tempo, é uma das linguagens mais odiadas. Muita gente hoje odeia JavaScript. A gente começa a perguntar, poxa, alguém aqui odeia JavaScript? Tenho certeza que muitos vão levantar a mão, muitos vão dizer que se não odeiam, talvez no passado já odiaram. E esse ódio é um pouco infundado, porque na verdade ele tem relação não com a linguagem, mas muito com a DOM. A DOM na verdade é o Document Object Model e é aquela API que todos os browsers trazem consigo e que hoje em dia está um pouco melhor, mas no passado apresentava muito problema de compatibilidade, de interoperabilidade. Ou seja, você desenvolveu uma coisa no teu Internet Explorer e depois você tentava rodar no Firefox, no Chrome ou em outros browsers como o Opera e você tinha um comportamento diferente. Então, a DOM ela nasceu aí em 98, porque os browsers antes disso, a gente vai falar aqui, eles não tinham DOM. Na verdade eles tinham um acesso direto a alguns tipos de recursos como links, âncoras, formulários, muito mais para você fazer validações do que qualquer outra coisa. E aí a partir de 98, a W3C então padronizou essa API chamada DOM e aí com isso a gente pode acessar, manipular qualquer tipo de informação no documento. Agora eu faço a pergunta, a gente costuma ler o manual de um produto antes de usar? Porque essa pergunta é importante e ela já vem com a seguinte resposta, raramente. A maior parte dos produtos a gente sempre tem uma consciência de que deve ser fácil de usar, então primeiro eu tento, depois se possível eu dou uma lida no manual e aprendo alguns recursos mais avançados. E JavaScript é uma das linguagens talvez que a maior parte das pessoas tenta não aprender antes, mas sim começa a utilizar. Eu faço uma analogia com o fono de micro-ondas. O micro-ondas é um tipo de eletrodoméstico que tem uma série de funções interessantes, você pode descongelar, informar o peso de um determinado alimento, e aí ele vai ter uma eficiência maior, ele vai ter uma performance melhor, só que aí no fim das contas a gente acaba só apertando o botão start várias vezes, observando quantos minutos se passaram, olha como é que está a comida, vê, e vai fazendo por tentativa e erro. E infelizmente com a linguagem JavaScript também acontece isso. O próprio Douglas Crockford fala uma coisa muito interessante que é, JavaScript é a única linguagem que as pessoas acham que não precisa aprender antes de começar a usar. E isso é particularmente perigoso com o JavaScript, mais até do que com outras linguagens, porque ela vem, ela traz consigo muitos conceitos funcionais e orientados a objetos e que não estão presentes em outras linguagens. Você tem uma orientação a objetos baseado em protótipos, são coisas um pouco diferentes, e que a gente vai ter que se acostumar a partir de agora, tá bom? Então a linguagem nasceu, foi inspirada, né, numa outra chamada HyperTalk, que foi uma linguagem desenvolvida pela Apple para a sua plataforma HyperCards, lá de 87, então já faz um bom tempo, inclusive anterior ao próprio nascimento da web, que só aconteceu de 89 para 90 com o Berners-Lee, depois a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. E aí o HyperTalk, vocês podem ver aqui, ele era uma linguagem que servia para justamente agregar, trazer eventos para essa plataforma que era o HyperCard que a gente está vendo. Você poderia, por exemplo, nessa espécie aí de intranet empresarial, você poderia programar orientado a eventos com uma linguagem super simples e amigável, olha que legal. Esse tipo de código simples era exatamente a proposta deles para iniciantes, para que essas pessoas pudessem programar de uma forma eficiente e rápida, e aí aumentar o uso da plataforma. A Netscape, quando viu isso, ficou super empolgada e teve a ideia, poxa, essa linguagem é super fácil de usar, eu acho que seria interessante eu embarcar isso no meu browser, na época o Mark Andreessen teve essa proposta, teve essa ideia, e aí chamou um cara que é muito conhecido nosso hoje em dia, que é o Brandon Icke, que se vocês lembrarem é o criador exatamente da linguagem JavaScript. Então eles chamaram o Brandon, que na época já era um pouco conhecido por estar desenvolvendo interpretadores de linguagens, principalmente baseado em Scheme, e ele aceitou o desafio do Mark Andreessen de ir para a Netscape e implementar uma linguagem para o seu browser. Na ocasião ele até propôs o uso da linguagem Scheme, só que ninguém sabia ao certo o que era Scheme, então eles toparam, e aí quando descobriram o que era Scheme, chamaram o Brandon no canto assim, olha Brandon, infelizmente essa linguagem é muito complexa, olha só um trecho da linguagem Scheme que é baseada em Lisp, ela tem realmente uma sintaxe mais complexa, tem uma lógica mais difícil de ser implementada, e aí obviamente tornaria o processo de desenvolvimento de aplicativos menos amigável. Então, por causa disso, o Brandon teve que se basear em uma linguagem mais popular, como Java, como Visual Basic, ele teve algumas propostas na época e aí o Java foi o escolhido. Apesar do Java ter influenciado de fato muito pouco na linguagem JavaScript. Então, o JavaScript é feito baseado em principalmente três linguagens, Java, Scheme e Selfie, sendo que tem, claro, algumas influências de Perl, como outras linguagens na parte de expressões regulares. Vamos analisar um pouquinho as raízes. Então, de Java você tem a sintaxe, você tem algumas convenções, que se você começar a observar, tem um objeto chamado Math, que eu faço operações como seno, cosseno, tangente, pô, no Java também é, é por isso. Tem algumas convenções, eu uso o que é meu case, eu inicio nome de função com letra minúscula, nome de variável com letra minúscula, então tem algumas similaridades com Java nesse aspecto. Agora, quando a gente fala de Lambda, Clojure, de página fraca, isso são coisas que vêm do Scheme. Quando a gente pensa em herança baseada em protótipo, não em classe, isso vem do Selfie. Aliás, essa é uma raiz importante, porque o JavaScript não tem classe. Você tem objeto. Você cria diretamente objetos. Ah, mas e como é que fica a herança? São objetos que herdam de outros objetos. E também as expressões regulares são baseadas um pouco no Perl, mas muitas linguagens também o fazem. Então, tudo começou com uma linguagem chamada Mocha. O Mark Andreessen, na época, batizou com esse nome, mas ele não chegou nem aí para o mercado. E aí começou a ser desenvolvido assim, até que foi lançado como LiveScript. Na época, a Netscape tinha todo um hall de produtos aí chamado Live, Live Mail, Live Wire, entre outros. E aí, em setembro de 95, no Netscape Navigator 2.0 Beta, lembra aquele do Lame, né? Você tinha um Lame de madeira na frente, quem é mais antigo aí vai lembrar. Foi lançado o LiveScript na sua primeira versão. Estava acontecendo uma guerra, aquela guerra dos browsers. Porque, na verdade, a Netscape começou a entrar forte na indústria dos browsers. E aí a Microsoft não quis perder a carona e foi junto, comprando o Spyglass, e aí desenvolvendo a sua primeira versão aí do Internet Explorer. E na época rolava alguns boatos aí que a Netscape ia dominar o mundo e ia acabar com a Microsoft. Então, a guerra acabou sendo declarada entre as duas empresas. E a Netscape, unindo suas forças com a Sun Microsystems, fez uma jogada muito interessante. Eles tiveram uma reunião em que a Sun propôs que a Netscape usasse a linguagem Java, que na época Java criado pelo James Gosling iniciou em 92, em 95 estava aí no auge do seu lançamento. Foi feita essa proposta para que a Netscape empregasse o Java, só que eles não aceitaram. O Mark Anderson achou que era uma linguagem muito mais complexa e ia contra o que eles acreditavam que seja melhor para os seus usuários, para os seus programadores. Então, talvez até num tom de piada, alguém propôs. Ah, mas se a gente mudar de LiveScript para JavaScript? E toparam. Então, agora a gente tem não mais o LiveScript, mas sim a linguagem JavaScript. E aí, a ideia era destruir a Microsoft em que sentido? Netscape era a única detentora do direito de uso da marca. E a Sun era a detentora da patente da marca JavaScript. Então, com isso, a Microsoft ficou ali impossibilitada de usar a linguagem. E aí, eles, claro que não se importaram muito com isso, chamaram um grupo de engenheiros de software e solicitaram a engenharia reversa da linguagem e com isso surgiu o JScript. Então, olha que interessante. A gente vem com o Mocha lá no princípio, passa para o LiveScript, que é lançado em setembro de 95 e logo muda para JavaScript, que já é proprietário. Com isso, a Microsoft ficou obrigada a fazer o JScript. Estamos falando aí de várias linguagens que, no fim, são a mesma coisa, com pequenas variações. E aí, a Netscape começou a ficar um pouco preocupada, porque olha só, a Microsoft já fez a engenharia reversa, já tem o JScript. Ela tem muito mais poder, muito mais domínio de mercado que eu, e realmente tem. E aí, por causa desse medo, a Netscape acelerou as coisas em busca de quê? Em busca de padronizar a linguagem numa entidade respeitada, como a W3C, como a ISO. Eles não conseguiram, até que foram para lá na ECMA e registraram como ECMAScript em 97. Então, você tem vários nomes, realmente. Pode ser meio confuso, mas o nome mesmo é ECMAScript, nome oficial. E aí, a gente vem por muito tempo com JavaScript como sendo o nome fantasia, o nome mais comum. Mas o nome oficial é ECMAScript. Algumas características da linguagem. Essa linguagem era interpretada. Isso quer dizer que você não tem que instalar nada na tua máquina, nenhum tipo de compilador, a não ser que você queira interpretar essa linguagem em back-end, como a gente faz hoje com o Node.js e outros. Mas, geralmente, o interpretador, quando você fala de uma aplicação web, ele está no browser. É uma linguagem orientada a objetos, só que baseada em protótipo, não em classe. Isso é um pouquinho diferente para a gente que vem de Java, de C Sharp, para quem está acostumado a trabalhar com outras linguagens. É uma linguagem que possui tipagem fraca e dinâmica. Isso quer dizer que a gente tem uma liberdade muito grande, só que isso gera um pouco de insegurança, já que a gente não tem uma garantia nos nossos tipos. Ou seja, aquela garantia que o compilador nos dava de que estava tudo bem, tudo funcionando bem, tudo sendo convertido corretamente. Agora, a gente tem que tentar tomar mais cuidado e ter uma agressividade maior na implementação de teste automatizado. Isso vai, sem dúvida nenhuma, trazer muita segurança para o projeto. Além disso, possui funções de primeira classe, que é um assunto que a gente vai discutir muito mais para frente. Quando a gente falar lá de funções, a gente deve ter um episódio só de funções, a gente vai discutir a ideia de funções de primeira classe, que são aquelas funções que podem ser atribuídas à variável, passadas por parâmetro e retornando de outras funções. Fora isso, a linguagem em si não apresenta um suporte à programação multi-thread, mas isso não quer dizer que os seus interpretadores não tragam essa habilidade de event queue, event loop e façam algum tipo de processamento paralelo. Atualmente está na versão 6.0. Essa versão é que está aí na luta dos browsers para implementar. A gente tem muita coisa já implementada no Chrome e no Firefox, mas ainda não está 100%. Rapidamente, vale muito a pena dar uma lida, até de repente pausar o vídeo e dar uma olhada no histórico de lançamento das linguagens. Então a gente vê que em 97, como eu falei, o ECMAScript foi padronizado pela primeira vez. Então a gente tem aí em junho de 97 a primeira edição. E em 98 a gente tem aí a segunda. E a gente tem um longo gap desde a terceira até a quinta, já que a versão 4 foi abandonada. Então a gente ficou aí de 99 a 2009 sem uma versão, porque o TC39, que é o grupo responsável pelo desenvolvimento da linguagem, infelizmente acabou não entrando em acordo e isso foi sendo postergado, até que lá em dezembro de 2009 a versão 5 foi lançada. E aí atualmente a versão 5.1 é a versão que a gente tem como a versão mais comum que as pessoas devem usar, sendo que a versão 6.1 é a próxima a ser dominante e só não é porque realmente o suporte a ela ainda é um pouco traumático, um pouco limitado, tá bom? Vamos falar um pouquinho das variáveis. Então a linguagem JavaScript tem uma declaração de variáveis, como eu falei antes, com tipagem fraca. Ou seja, essas variáveis não têm necessariamente um tipo. Então vamos declarar com var e elas devem começar por uma letra, um cifrão ou um underline. Agora pergunta, por que cifrão ou underline? Bom, inicialmente, letra cifrão ou underline já é a regra de criação de variáveis de várias outras linguagens. O Java, por exemplo, funciona dessa forma. Usa esse tipo de convenção e de regra sintática. O cifrão, em geral, a gente vai usar e vai reservar para os nossos frameworks, para as nossas injeções de dependências de frameworks. Por exemplo, para você aí que usa AngularJS, quando você vai importar um scope, você vai importar um cifrão scope. Você vai importar um HTTP, você vai importar um cifrão HTTP. Quem está acostumado a usar o jQuery também, já está acostumado a ver bastante o cifrão. Então a ideia do cifrão é essa. Vamos deixar para as nossas bibliotecas e frameworks nos transmitirem dependências. O underline já tem um uso interessante. Ele serve para indicar que algum membro é, entre aspas, privado. Vamos ver que isso só existe dentro de funções. Ou seja, a gente pode usar o underline para sinalizar que dentro de uma função eu tenho um membro exclusivo, um membro que só faz parte dela. Fora isso, começa com letra. Tranquilo. Após a primeira letra, a gente pode conter também números, apesar que número não é uma coisa muito normal de se usar em uma variável. Lembra do S1, S2, Result 1, Result 2. Está usando o número, pensa um pouquinho se realmente esse número não está sendo usado para o lado negativo. Mas aí já é outro papo. Por convenção, você não é obrigado, mas é convenção. Eu acho uma boa para a gente ter um código mais alinhado com o resto do mercado. Começa com letra minúscula e usa que é meu case. Não usa underline. Eu vejo muita gente usando underline para separar. Cuidado. É só uma convenção de outra linguagem. E aí também são cases sensitive. Isso quer dizer que faz muita diferença usar letra minúscula, de maiúscula, apesar do HTML ser case insensitive. Então tem aí uma conversão entre esses dois mundos. Falo do HTML porque, claro, a gente acaba usando o JavaScript muito mais por meio do interpretador dos browsers. Então olha só, aqui eu tenho alguns exemplos. VAR name igual Agile Code. VAR top 10. Olha, repara que esse 10 agora está sendo usado para definir um domínio. Não é Result 1, Result 2. Então eu tenho ali um array. Cifrão scope eu tenho um objeto. Person ali com um underline na frente. Eu tenho um nome. Number code, você vê, eu estou com duas palavras. Eu não usei underline, eu usei o camel case. Eu tenho um número. Depois eu tenho algumas declarações na linha 6. ali VAR A igual a 10, B igual a 9, C igual a 8. Então eu posso fazer essa declaração de variáveis alinhada, apesar de não ser todos os desenvolvedores que estão acostumados com esse tipo de notação. E por último ali eu tenho um language sem nenhuma declaração. Isso vai ficar undefined, mas também é possível. Tá bom? Então você vê vários casos de declarações de diferentes tipos, que é o alvo do nosso próximo vídeo. E aí todos eles sendo atribuídos a VAR. Beleza, pessoal? Então tá bom. Nosso próximo episódio a gente vai falar aí sobre os tipos de dados, em que a gente vai abordar Number, String, Boolean, Object, Function, entre outros. Tá bom? Então até a próxima. Aguardo vocês no próximo vídeo. E muito obrigado. Tchau. Tchau.